Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Vídeo de número 2 do nosso warm-up, nosso aquecimento aqui pra imersão do Clube Xadrez Online, que começa dia 3 de janeiro. Você já ouviu falar na síndrome do ego? Pois é, essa síndrome também pega os nossos enxadristas. Dia desses, um aluninho chegou todo tristonho, todo choroso. Professor, eu pensei numa jogada fantástica que sacrificaria a dama e numa sequência fabulosa eu daria mate em 4 lances. Nossa, que beleza! E o que aconteceu? Você tá todo aí desanimadinho. Uai, quando eu pensei em fazer aquela sequência, não observei que o meu adversário não precisava tomar a dama, não era forçado. Ele veio e me deu um mate, você acredita, professor? Isso é típico, não só esse caso extremo, mas é muito comum com os nossos jogadores. Porque você fica olhando o seu jogo e, na realidade, você tem que ver primeiro o jogo do outro. É? Sim! Se ele está ameaçando, por exemplo, mate. Se está ameaçando a sua dama, torres, os bispos, os cavalos, os peões. Se tem alguma ameaça direta, se você precisa fazer alguma defesa, pode ser que você não precise defender, pode ser que você possa fazer aí um contra-ataque, mas primeiro observa o que o seu adversário está querendo. Então, síndrome do ego é parar de olhar só para o seu jogo. O xadrez é um embate entre duas mentes. Tem que anular a ação do outro também. Veja isso aqui. E4, E5. Cavalo F3, cavalo C6. Bispo B5, estamos na Rui Lopes. As pretas questionam aqui o branco, o que vai fazer? A6, se vai para A4 ou se vai tomar. O branco decide tomar. Nós vamos tomar de D, ou seja, do centro para a beirada, mas é para poder ativar esse bispo que está aqui em C8. É comum, né? Em geral, a gente toma da beirada para o meio. Agora, o branco foca. Se tivesse feito cavalo, tomou E5. Dama D4 e está tudo bem. Mas o branco rocou. E as pretas fizeram bispo G4. Levou o H3 e ao invés de tirar esse bispo, vamos tomar. Nada de recuo, nada de tomada. As pretas fizeram aqui H5. Esse H5, na realidade, esse bispo não pode ser tomado. Ele não pode ser tomado, porque senão vai ter uma sequência extremamente forte sobre o roc, por causa da coluna H que se abre. Mas aí é que está, né? O jogador das brancas, o que ele pode fazer? Ah, estou interessado em tomar material. Vou capturar esse bispo. Mas não está vendo o potencial do outro? Será que o outro não tem contra-jogo? Em geral, especialmente quando você está em um nível mais básico, e essa imersão nós vamos ter foco em três níveis. Até 1.500, básico. 1.500 e 1.000 a 2.000 de rate intermediário. E acima de 2.000, o avançado. Então, nossos vídeos vão comportar esses três tipos de jogadores. Básico, intermediário e avançado. Aqui, então, é um exemplo mais básico. Por que não pode tomar? Porque nós vamos retomar de peão. Então, H toma G4. H toma G4, o cavalo tem que sair. Suponhamos que ele saia aqui tomando em E5. Nós já vamos mandar lá um dama H4. Então, o cavalo E5 tomou o peão, dama H4. Agora está passando marcha. E se o branco fizer F3? Nós não vamos lá dar check. Nós vamos jogar G3. E com isso, no próximo lance ali, nós vamos dar mate. Dama H1 vai ser mate. Está vendo? Esse tipo de posição mostra muito claramente essa ideia de que o jogador só pensou nele. No caso de tomar material. Isso é muito comum. Às vezes, você fica olhando. Eu vou dominar a coluna. Eu vou colocar esse bispo na diagonal. Eu vou dobrar a estrutura de peões. Um teu dobrado, por exemplo, vou estragar. Vou quebrar a estrutura de peões do adversário. Mas pera. Às vezes você faz isso e o seu adversário te ganha material. Está passando um bispo com um cavalo. O primeiro tem que olhar o jogo dele. Sintonia com as ameaças dele. Bloqueia as ameaças dele. Depois você vê o que você tem. Claro que não houver contra jogo. Se estiver ameaçando, por exemplo, a sua dama. E se estiver mate, tudo bem. Você vai fazer defesa? Você vai fazer um contra-ataque? Mas é mais comum no xadrez a gente fazer defesa. Ataque, defesa. Ok? Síndrome do ego. Esse processo narcísico. E você fica pensando no seu jogo. E perde a sintonia com o que está acontecendo no tabuleiro. Com a ameaça do adversário. Isso é muito responsável por várias e várias derrotas. Especialmente no nível básico. Porque você não vê as ameaças do seu oponente. Fica aí a dica para vocês. Estamos só introduzindo esse assunto aqui. Isso é um vídeo de aquecimento para a nossa imersão de xadrez. E como é que você é dia 3? Se não se inscreveu ainda, tem o dedo ali embaixo na descrição que você vai ver. Um botãozinho lá. Você vai ver um link. Você clicar e se inscrever e participar aqui com a gente da nossa imersão do método 6 P's. O método 6 Pilares. Vamos em frente rumo à excelência no xadrez. O método 7 P's. O método 7 P's. Obrigado.